Fala, galera! Como é que vocês estão, hein? Eu já tô de volta com mais um Drops PDC pra continuar deixando todo mundo atualizado sobre tudo que rola na UF nesse finzinho de semestre. Então eu valido um minutinho de descanso pra vocês e vem comigo! Hoje eu tô aqui pelo Centro de Biociências por um motivo bem especial. É que neste ano o CB tá completando 50 anos de história e muita contribuição pra sociedade. Parabéns a todos que fazem parte deste meio século de trajetória. Alô, alô, comunidade externa UFRN! Dos dias 7 a 12 de dezembro, o Departamento de Matemática e Informática Aplicada junto com o PET-CC vão promover um curso de iniciação ao desenvolvimento web. com JavaScript, CSS e HTML. Então não perde, hein? O público-alvo são os estudantes de ensino médio e os professores do ensino básico do Estado. As inscrições podem ser feitas através do CIGA-A, então já corre lá pra garantir a sua. E pra galera da área filosófica, fica de olho! Porque ainda dá tempo de participar da 32ª Semana da Filosofia que tá rolando! E é promovida pelo Xixila. Ainda tem atividades acontecendo amanhã, dia 1º de dezembro, então já corre lá no CIGA pra conferir toda a programação e não ficar de fora. Então é isso, minha gente! Mais um Drops PDC vai ficando por aqui. Eu já arrumei um lugar pra me sentar, porque vocês sabem, né? Estudante em final de semestre só pensa em descansar. E eu espero que vocês façam isso neste fim de semana, mas também lembrem de estudar as matérias acumuladas, hein? Tô de olho! Juízo e eu encontro vocês na próxima terça. Tchauzinho! 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 Legenda por Sônia Ruberti